Ó, gente, agora, a gente tem uma péssima mania, nós mulheres, de falar mal dos homens. Eu acho que eu queria reverter isso. Por isso que eu queria que a gente agora tentasse decifrar o homem, porque eu acho que depois que a gente decifrar o homem, a gente vai poder falar mal com propriedade. Então, eu queria que vocês decifrassem os homens, porque eu não consegui até agora. Alguém conseguiu? Eu vou decifrar os homens e eu vou defendê-los, tá? Porque eu acho muito injusto uma coisa que a gente reclama muito, tá? É homem que não toma banho antes de dormir, sabe? Depois de um trabalho árduo, pesado, um pedreirão. Por que que ele faz isso? Aprenda, Bruna Loísa, pra você não ficar julgando gente que não pode. Ele chega lá, sujão, mas ele quer, na verdade, ele quer fazer uma cena romântica, é o indireta que ele tá lidando, sabia? Então, ele vai pra cama sujo e ele tá esperando que você vá com vinho e taças, porque o queijinho já tá garantido aqui. Sabe? Não, chega, chega, tchau, tchau. Tchau, gente, valeu, Oriente. Fica, meu amor de Deus, fica. Meu Deus do céu. Viajo porque é preciso, voltei porque te amo. Achamos o limite do morro. Achamos, achamos. Olha, meninas, eu não sei. Quem não tem queijo de rola? Todo mundo dizia. Você nunca fez assim. Quem não com queijo de rola? Tem o queijinho de nó e o queijo de rola. Ah, que beleza. Meninas, eu não sei o que vocês acham, mas eu não entendo. Quando o homem vai e dá em cima de uma mulher e daí percebe que ela tá acompanhada, aí ele vai lá e pede desculpa pro homem, em vez de dar a desculpa pra mulher. Eu acho que isso tá muito errado, o homem aceita, pede desculpa pra mulher. O único homem que eu aceito pedir a desculpa pro homem que tá comigo é a Lua Santana. Porque não sei pra quem ele tá pedindo desculpa de verdade, entendeu? Beijo, Luan. Gente, uma coisa que eu nunca decifrei dos homens, tem uma coisa que eles falam, ah, que a gente vai no banheiro, a gente demora muito no banheiro. O homem fala isso, né? Eles vão rapidinho. Mas depois que eu entrei no banheiro masculino, descobri o que eles fazem no banheiro, que é rápido. Eles entram no banheiro, arrancam um monte de pentele, jogam no urinal e vão embora. Nunca vi, o que que acontece ali? E outra coisa também, que homem, é, você tem que sentar de perna aberta, né? É. Porque, ah, a gente tem bolas. Então a gente tem que ter, né? Tá, mulher, a gente tem bola aqui também, nem por isso a gente senta assim, ó. Ai! Cara, como você pode ver, né, parece que o homem é tudo isso, né? Aquele ser decepcionante em volta da piroca, né? Aquele ser humano ali, em volta da piroca, gente, pelo amor... O homem tá em crise, né, gente? Vai ter até a reunião da ONU sobre a crise mundial do homem, né? Agora, se eu pudesse dar uma dica pra mulherada, eu diria, gente, porque tem um lado bom do homem, sabe o que que é? É o homem com o nariz grande. Não menospreze um homem de nariz grande. Porque quando tudo falhar, ele terá o nariz. Chupa, Pinóquio! Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor. Comedy Central. Comedy Central. News ad eurem 40. E aí E aí E aí E aí